Fala aí galera, aqui é o Adam Silva, fundador do Estudar TI, e hoje quero falar com vocês sobre a nova maneira de criar lojas virtuais no WordPress. Eu descobri o segredo para criar lojas profissionais rápidas com design incrível, utilizando uma ferramenta muito simples, mas que poucos ainda conhecem. Então para quem que é esse treinamento? Se você é um freelancer, se você trabalha aí criando sites, lojas virtuais, ou se você é um designer, ou se você é um programador, ou um profissional de marketing digital, esse treinamento é para você. Ou se você é um empresário também, quer criar sua própria loja virtual, esse treinamento também é para você. Se você está buscando uma nova fonte de renda, ou até mesmo uma renda extra para complementar o seu salário, criando lojas virtuais, e-commerce, esse treinamento é para você. Ou se você quer finalizar sua loja e colocá-la online para funcionar, esse treinamento também vai ser para você. E se você quer ter uma renda de 5 a 10 mil reais criando lojas virtuais, esse treinamento é exatamente para você. E nesse treinamento eu vou compartilhar minha tela com você e eu vou te ensinar a instalar o WordPress, escolher o melhor template, ou seja, o modelo para a sua loja, para o seu negócio, para colocar online. Como criar páginas de maneira simples e fácil, utilizando um editor visual arrasta e solta, como colocar sua loja online em uma hospedagem, configurar os meios de pagamento para receber um cartão de crédito, boleto, como configurar o frete nos correios para ter o cálculo automático, e também como colocar sua loja na primeira página do Google e receber milhares de visitantes. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para você sobre uma oportunidade que você pode observar nessa notícia. Veja só, e-commerce brasileiro deve faturar 165 bilhões em 2022. É muito dinheiro, não é mesmo? E o que acontece? Aqueles que fazem parte desse ecossistema de e-commerce, que tem uma loja virtual, que tem um e-commerce online, eles vão abocanhar uma fatia desse dinheiro. Já faz mais de 14 anos que eu trabalho com a criação de sites e eu nunca vi uma oportunidade tão grande para aqueles que trabalham com lojas virtuais e e-commerce na internet. Está acontecendo um crescimento gigantesco. Aqueles que saírem na frente, tiverem suas lojas funcionando, ou também aqueles que querem atender clientes de loja e ganhar por projeto, nunca tiveram uma oportunidade tão grande como está acontecendo agora esse ano. E o que acontece é que aqueles que não aproveitarem essa oportunidade vão lamentar depois, por não estarem ouvindo o que eu estou falando. Então eu decidi trazer essa oportunidade para vocês através desse treinamento, para você aprender como criar sua própria loja virtual e também como colocá-la na primeira página do Google. Então deixa eu te mostrar o que eu vou te ensinar nesse treinamento. Então dá uma olhada aqui. Esse aqui é o modelo de loja virtual que nós vamos criar juntos. Então uma loja para você vender qualquer tipo de produto, ok? Através da internet. Então vai ter os produtos, promoções da sua loja. A pessoa vai poder comprar, selecionar a quantidade, opções. E aí os produtos vão para o carrinho. Como em qualquer loja, vai ter o carrinho. Vai ter o checkout. Aí a pessoa vai para o checkout, ela vai ter as informações de pagamento, meio de pagamento, cálculo do frete, automático e tudo mais. E além disso, você vai poder ter dezenas de modelos de lojas diferentes que você vai poder escolher para criar a sua loja virtual. E personalizar com as suas cores, com o logotipo da sua marca. E com tudo que você precisa. Então eu vou te mostrar exatamente. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas é muito difícil criar essa loja virtual? Não. É muito simples. Você só precisa conhecer as ferramentas adequadas para criar sua loja. Hoje é possível criar sua loja arrastando e soltando blocos na tela. Então esse aqui é o editor que nós usamos nas nossas aulas para criar sua loja. Então veja só aqui. Você pode dar só um clique aqui e digitar. E é muito simples. Você consegue digitar na tela. Você consegue editar as imagens aqui dando um clique. Alterando aqui a imagem. Você pode enviar um arquivo do seu computador. Ou você pode selecionar aqui uma imagem da biblioteca. E colocar essa imagem no seu site. Você pode criar novos blocos também no site de uma forma muito fácil. Você clica aqui no mais. Aí escolhe o número de colunas. Uma, duas, três colunas. Vamos colocar aqui, por exemplo, duas colunas. E aí eu posso arrastar aqui, ó, blocos para dentro dessas colunas. Texto, título, imagem, vídeo. Então vamos dizer que eu quero colocar um título aqui. Eu arrasto, solto aqui onde eu quero colocar. E já está aqui o texto para mim adicionar meu título. E aí você vai digitar o que você quiser. Vamos dizer que eu quero colocar mais aqui. Quero colocar aqui um texto. Vou arrastar e vou soltar aqui onde eu quero colocar o texto. E já está aqui o texto. E aí eu já posso digitar qualquer coisa que eu quiser. Ou apagar esse texto. Se eu quiser colocar imagem, por exemplo. Venho aqui. Vou pegar aqui uma imagem. Vou arrastar e soltar aqui. Ele vai adicionar o bloco de imagem. Aí eu venho aqui para escolher a imagem. Fazer o envio. O upload do arquivo da imagem. Ou eu posso selecionar da biblioteca de imagens que eu já tenho também. Veja só. Aí já está aqui a imagem, está vendo? Se eu quiser colocar um vídeo do YouTube também é muito fácil. É só arrastar aqui. Soltar aqui na tela. E aí você vai colocar o URL do vídeo do YouTube aqui. E já está aqui rodando o vídeo no seu site, na sua loja. Veja que bacana. É muito fácil de utilizar. Não tem desculpa. Qualquer pessoa consegue criar uma loja. Conhecendo aqui as ferramentas, você vai conseguir criar a sua loja. E você vai aprender tudo isso dentro do nosso treinamento. Nós estamos liberando aqui nessa promoção que é o Arrasta e Vende. Então você vai ter aqui 22 aulas explicando na prática, passo a passo, como criar sua loja do zero e colocar online. Então assim como eu estou compartilhando aqui com você, você vai ter em cada uma dessas aulas, você vai ter um vídeo gravado que você pode assistir quando e onde você quiser. Você vai ter acesso vitalício a essas aulas. E aí você vai poder acompanhar aqui, dando play e fazendo. Fala aí galera, aqui é o Adam Silva. Veja só que bacana. Todas as aulas já estão disponíveis aqui para acesso imediato. Então você vai aprender aqui a apresentação do projeto. Aí depois você vai ter o checklist. Você vai aprender sobre hospedagem e domínio. Sobre instalação da plataforma que nós usamos, que é a WordPress. A plataforma mais utilizada na internet para a criação de lojas e sites. Você vai ter toda a demonstração, o overview da plataforma, como instalar o template, que é o modelo da sua loja, o design da sua loja. Como editar páginas, como personalizar, colocar o seu logotipo, cores, como configurar os meios de pagamento, o frete. Como criar produtos na sua loja. Como criar produtos na sua loja, editar produtos, como gerenciar os pedidos de venda. E o certificado de segurança também da sua loja. Além disso, você vai levar também o treinamento SEO para o e-commerce. Que é onde você vai aprender a colocar a sua loja na primeira página do Google. Otimizando a sua loja para ela ter um bom ranking no Google. E receber milhares de visitas do Google. Então, nesse treinamento aqui, você vai ter também 16 aulas. Você vai ter acesso vitalício. E vai aprender as técnicas utilizadas no Google para ranquear nas melhores posições. Então, você vai ter acesso aqui, ó. A otimização do seu site com plugins. Análise de oportunidades. Metatags. Google Analytics, que é uma ferramenta para monitorar as visitas da sua loja. Search Console. Site Map. Análise de concorrentes. Otimização on-page. Local SEO. Datas especiais. E também avaliação de clientes. Como você vai colocar tudo isso na sua loja para otimizar ela. Para ela receber visitas no Google. Ok? Esses treinamentos já estão liberados. Com acesso imediato para você. Então, clica no botão abaixo desse vídeo para você fazer sua inscrição agora e garantir o seu acesso. E começar já a criar a sua loja. Ok? Muito obrigado. Eu vejo você na área do aluno. Um grande abraço. Valeu.